Toca o sino na igreja, peço a Deus que ela seja bem feliz com seu amor Vai morrendo a esperança, e esta espera que me cansa, aumentando a minha dor Ela vai para a capela, e eu aqui tão longe dela, recordando o que passou Ela vai casar com outro, e quem será meu novo amor? Vai um amor e vem outro, e quem será meu novo amor? Toca o sino na igreja, peço a Deus que ela seja bem feliz com seu amor Vai morrendo a esperança, e esta espera que me cansa, aumentando a minha dor Ela vai para a capela, e eu aqui tão longe dela, recordando o que passou Ela vai casar com outro, e quem será meu novo amor? Vai um amor e vem outro, e quem será meu novo amor? Ela vai casar com outro, e quem será meu novo amor? Vai um amor e vem outro, e quem será meu novo amor? Ela vai casar com outro, e quem será meu novo amor?